Há muito tempo atrás os deuses estavam batalhando para ver quem conseguia dominar Mas todos morreram, apenas dois sobraram Caneta azul, azul caneta, caneta azul, para marcar, vai, calma, vai Sou apaixonado demais, vou mulher, eu amo mulher demais Agora vou cantar aquela música, que ela é muito, é vagabundo Em breve Edinaldo Pereira vs Manuel Gomes, quem será que irá vencer?